A gente nunca sabe onde vai dar. A gente só planeja, acredita e vai. Foi assim quando decidimos vir para a Austrália. Foi assim quando decidimos criar um canal e dividir tudo o que estávamos vivendo com as pessoas. De repente, a gente tinha 100 inscritos. De repente, a gente tinha 1.000. De repente, começamos a nos dar conta de que a gente podia ajudar e até mudar a vida de algumas pessoas. Hoje não temos seguidores, temos amigos. Temos amigos que o YouTube nos deu, temos amigos que a Austrália nos deu e temos vocês, nossos 10.000 amigos aqui no YouTube.